...problemas, mas você tem que saber que Deus é o único, o impotente e o presente E que Deus não nos abandona, talvez pela dificuldade, pela abundância de hoje E eu tô tomando bem viagem É, não é muita ideia não Trinta anos de casada Qual que é o seu nome? Seu nome? Fiela Dona Irene e seu Antônio Filma aqui pra nós Filma aqui, só tome o Dona Irene e filma aí Dá um beijo na boca agora Nossa, não é tão fortuna não, seu Antônio O beijo, que é a foda amarela Bruna e a Dona Irene, vai Aí não ninguém ganha não, Patrinho Aqui tá, aqui tá, aqui tá no, aqui tá no Melzinho Aqui tá no Melzinho Quem já tomou o Melzinho aí, levanta a mão Quem já tomou o Melzinho aí, levanta a mão Quem já tomou o Melzinho aí? Você tá perto da sua mulher agora Olha pra sua mulher Olha pra sua mulher linda Olha pra sua mulher, tá no Melzinho aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dá um beijo aí, dá um beijo aí Vem aqui pra nós, esse casal bonito aqui, olha lá, olha o barbudão, tá ali com a mulher, olha lá, o beijo agora, o que parece é ganhar o patinho, olha lá, o cara tem estilo, o cara tem estilo, vai lá, o beijo na boca da velha, vai, nós vai contar até 10, no pé aí você larga, vai, vai de novo, 10, vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5! Olha o irmão com a inveja da peça, mas tem que você me dar um medo assim. Cadê sua mulher? Cadê sua mulher? Solta a blusa, cadê sua mulher? Cadê sua mulher? São ela aí do seu lado aí. Aí, quanto tempo que não dá um solta a blusa? Sai daí no meio do seu pai, da sua mãe, menina, pode atrapalhar! Aí, daí, nem com melzinho, vai, criança, pode atrapalhar o pai e a mãe? Vai, eu beijo agora, até 50 com vocês, vai! Vai, beija, beija! Vai, beija! Vai, beija, beija! Vai, beija! Vai, beija, vai! Vai, beija, beija! Vai! Ai, é! Vai, beija, beija! Agora você corre, não me deixa? Por que você não me deixa? Não é me já, teu homem? É! Para eu te vencer! Minhas companheiras, sério, uma vez de coberta. Senhoras e senhores, agora vamos convidar o Cine 300, em nome de Calmate. Convidamos agora o Cine 300. Antes eu quero mostrar para vocês, quero mostrar para vocês, Cine 300. Corre, corre, pois você não vai dar empate. É um caso cheio, até o pique diferente. No T-Pack! Convidamos, senhoras e senhores, o Salva-Mida Bocão. E o Pitico chegando para nós, a equipe de Salva-Midas, o Sancho da Guarda. Em nome de Twister também, em nome de Star, em nome também de Sancho Autobotones. Alô família Vivião, a Sala de Palmas, a equipe de Salva-Mida! Agora o Pitico segura, você escrita, peão! Segura! 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 Peão! Grita, peão! Grita, loira! Segura! Peão! Grita, porra! Segura, peão! É, Cavalacho! Aí vem os peões de um rodeio, o Salva-Mida! Noitinho, segunda-feira! Vamos nas palmas, senhoras! Alô, Lucião, como é que está? Alô, mano! Alô, mano, pressão! O preto está aí já bebendo conta, você vai morrer o preto depois que o bebê! Alô, Luquinha Viviana! Alô, Chico Viviano, irmão! Alô, doutor Ilha também, Viviana, não abraça esse meu grande irmão! Valeu, Ilha, Viviana! Alô, Luquinha 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 Viviana! Vamos dançar o caldo. Vamos dançar o caldo. Só para mais animais esse povo. Agora vamos trazer um beijoteiro para vir dançar o caldo aqui. É você mesmo. É você que ganhou no beijo. Vem na South Country. Senhoras e senhores, nessa alegria, eu quero convidar nesse momento... Eu cheguei hoje. Chico Vivian me convidou para ir na casa dele. Eu estava ali na rua tomando uma cervejinha uma senhora parou perto e me falou, Marco Brasil! Já passei pela Colômbia, já passei por Cartagena, já passei pela Argentina. Estou aqui. Eu gostaria que você anunciasse hoje à noite lá que eu quero ficar aqui na cidade de Santa Rita até sexta-feira. e essa mãe é uma mãe, senhoras e senhores. É uma mãe que está com uma criança. Ela está com um menino. E o menino está muito machucado. O menino está sangrando as mãos. e eu disse a ela, olha, eu não moro aqui. E eu posso arrumar um lugar no hotel para a senhora aqui. Até o Julinho da Calmax falou, Marco, eu pago o hotel para ela. Aí eu disse, só vamos arrumar um hotel para a senhora. e ela falou, olha, eu não quero ficar no hotel. Quero ficar na casa de alguma pessoa daqui de Santa Rita. Quero ficar em La Paloma, em Cidade do Oeste. Não quero ficar em Carnação. Não quero ficar em lugar. Quero ficar aqui em Santa Rita. Aí eu disse, olha, é muito complicado. Só está pedindo ajuda. Não é que está querendo ajudar. A senhora não quer? Aí ela falou, não, eu quero ficar aqui em Santa Rita até sexta-feira. Aí eu falei, então, o que eu posso fazer é anunciar, se alguém daqui de Santa Rita pode acolher uma mãe com a criança até sexta-feira. Mas vou anunciar para vocês que o menino está bem machucado, está bem sangrentadinho, assim no menino, no jovem vinho. Então, se você puder acolher, está com as mãezinhas sangrando, quem puder, pode levantar a mão. Porque é só quem puder. Quem puder acolher, é que povo maravilhoso. Quem pode aqui desse lado acolher uma mãe com a criança até sexta-feira, vamos convidar ali. Vamos convidar a senhora para vir ali. A verdade são duas senhoras. Uma é Nossa Senhora de Cacupê e a outra é Nossa Senhora Aparecida. Essa mãe que eu falo para você que quer permanecer na sua casa. Essa mãe quer aparecer na sua vida ao lado do seu filho Jesus. E assim é bíblico. Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Cacupê, as suas mães, as mães e a todas as mães. dar uma salva de palmas da sua mãe. A que sonha de paz é que sonha de pau o desejo de um sonho eu perdido em pensamentos sobre o meu casamento Nesse momento, esse momento de emoção, tem pessoas que choram nesse momento Convidar o véio do Rio, esse ex-calbolo, o juiz de roteiro Alfredão, chega pra cá com o meu Alfredão Robertão Trofeiro também vem ali, o véio do Rio já tá por aqui, Roberto Trofeiro E assim, estamos por ali com a voz padrão, quem tá com a voz padrão aí hoje? Fabão Potência, Fabão Potência tá aí, a voz dele tá boa, tá boa, tá meio mole Fabão Potência, um prazer estar com você, meu irmão Boa noite, Marco Brasil, a todos que descubram o presente Prazer é meu, quando você dá, você traz emoção, alegria e traz as palavras que a gente gosta de ouvir Bom trabalho, Marco Obrigado, já tem cowboy ajoelhado, é hora de trazer o chapéu no peito e levar o pensamento aos céus São mais de 5.800 religiões espalhadas pelo mundo E todas elas, as boas, claro, chegam à denominação e abaixo que tem Deus como seu salvador Ficar 24 horas embaixo do chuveiro Quem quer arriscar ficar 24 horas embaixo do chuveiro Quem consegue ficar 24 horas embaixo do chuveiro sem sair? Não pode sair Quem se mande lá pra ficar 24 horas embaixo do chuveiro? Só que o chuveiro é um jumentinho que nós temos ainda Vamos trazer a mais tela carmonate no Brasil Ó, o Chico Viviel falou que vai comprar um preto também Olha, Marco Brasil, essa aí é a Ram A Ram TRX Tá lá no centro dos automotores Vamos, automotores E olha a picape da produção mais rápida do mercado Potência HENI V8 V8? V8, 712 cavalos de potência A mais potência do mercado É que é isso Ah, coitadinha daquela da Xerole Não vai chegar nas camelas dessas, não Quem gostou, dá uma salva de palmas a Ram Ó, o Julinho da Calmax Falou se a Tatiana deixar Já vai comprar um Oi, Julinho da Calmax Agradecer a Calmax Nossa, o patrocinador oficial Obrigado, Calmax Nossa, o seta calma Amanhã eu vou entrar nessa randigida, hein Uma mãozinha pra cima O homem que não levantar a mão não tomou banho hoje A mulher que não levantar a mão não Rato surrata Rato surrata Toga a mãozinha pra cima Todo mundo, filma o povo lá E eu não quero mais sair do telão não Só filma o povo Esse povo bonito Filma aí as crianças Mãe, a criança não levantar a mão Só dá um distanzinho, tá? Todo mundo, mãozinha pra cima Uma mãozinha pra cima Calma a lote Uma mãozinha pra cima Ajuda o velho moedadinho Levanta a mão Vem que for por dó Vai Vem que for por dó Do velho moedadinho Vai Pra lá e marcha Vem que for por dó Quando eu estive aqui fiquei com a Paraguaia, cunhada e porra, raihulia e pereí. Quando eu estive aqui fiquei com a mulher de Santa Rita, que é o verdadeiro furacão. Fez amor comigo no sofá e no colchão. Fez a cama, relava o teto e o teto relava o chão. Eu estive aqui, amor comigo. Estou em casa, gente, não esquece. Olha pessoal, vocês estão comprando, essa pipoca é caseira, viu? Pipoca é caseira, você come, você é três de engaça. Não, pipoca no Brasil. Quanto tá pipoca? Quanto tá pipoca, pipoqueiro? Ó, pipoqueiro! Quanto tá pipoca? Quanto? É ruim. Assim, como a pipoca sua mulher, eu sou a sua mulher na pipoca aí, ó. É ruim, Guarani. Vamos lá, tudo bem com você, Rodeu, então, no cintão? Vem na primeira da noite. Calango sumiu no pau, patiradão de jatari. Lagartixa desfomeu. Calango, você sai daí. Amém, 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 das paixões que vem de pé. E hoje chegamos pra brincar, não vai dormir pra chorar. E aí, no resto, vai derrubar do cinema, né, irmã? E aí, no resto, vai derrubar do cinema. E aí, no resto, vai embora o Lucas Pagalo, Luquinha, viveu um abraço pra vocês. Ele vem do araça com um segredo. Essa eu quero mandar pras mulheres. Cadê o grito das mulheres aí? A mão potência. Olha, amizade vocês. O preto, cadê o preto? O preto tá negando demais. Preto? Preto? A pinha é uma coisa do além. Quem mede é curvo, quem não mede é também. Olha, o público tá recebendo. Morrendo a Calmate 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 Acidinho, jurinho Oi! 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 Não falo tocar mais música certamente, porque aqui também tem o desbranho, recorremos o desbranho. Não falo tocar mais música certamente, porque aqui também tem o desbranho. Não falo tocar mais música certamente, porque aqui também tem o desbranho. Não falo tocar mais música certamente, porque aqui também tem o desbranho. rústico mesmo, o nosso abraço santo, o automotor, o Zagô Sandrão como é que está, Sandrão? Eu quero ver uma polca aqui, uma polca aquela que fala assim, ó essa vocês não sabem essa, essa naíssa até minha avó sabe de cor e salteado mas essa vocês não conhecem eu recordo com o seu perfumada flambonita meu eu eu sou um campo muito louco de uma tarde hoje só com saudade esse amor eu se desfez assim, é seu eu se querer eu vou embora eu vou embora eu vou para raio é bom o para raio vem para ele ele vem de Goiás é o Diego Luiz que vem manda para fora botando a balança Xenegues presta atenção nesse gol da abacuada que eu vou nesse gol vai ser quebra o abacuado segura aqui é bom para raio é para arquivo é show de rodeio o verdadeiro dos tribunais que os produtos estão aqui avançam deles e da etapa Aga Celts ou no tempo agropecuário e Sandro Alcoróvis representante RAN é o coleção gente aqui nós estamos no inverno verão ou primavera no rodeio é o tome inverno primavera ou verão nós estamos no inverno verão primavera quero verão quero ver quem sabe batir a palma para o senhor pelo amor de batalha são rádio oi 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o cabelo daquela mulher vermelha. Isso é que é mulher, não aquela bicicleta, hein? Tá com o joelho machucado? Vem machucada pra ver? Meu Deus! Sorteira? Marito aí? Tô a tarde matador, é Deus? Balançou o coração do meidrão. Balançou o coração do meidrão. Ah, às vezes, às vezes, eu fico pensando assim. Olha que bacana, enquanto Deus permitir que nasçam crianças, é que Deus ainda tem esperança nos seres humanos. Vamos dar uma salva de palmas às crianças. E Deus abençoe a todas essas crianças aí. Vai! Abre o oxigenado, não aguenta não. Abre o cabelo. 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 Esse camarão tá mais desanimado que dançar baile, cara, irmão, velho. Você já dançou baile, cara, irmão? Esse camarão tá mais desanimado que... Tá mais parado que a água de poço. Bate na palma da mão, camarão. Um abraço. Agora vai morar o Lucas Luiz, ele é de Santa Rita, não vejo que é de samba, cadê o ídolo do povo de Santa Rita aí? E tá feliz, faz maluco também! Um abraço ao pessoal da Oropec também, nosso muito obrigado, hoje nos tivemos, não para o Max, Máximo, desarrubro para o canal! Um abraço a vocês! Da galinha eu tiro o peito, no peixe eu tiro a estrela, da paraguaia eu tiro a rama e leva a rama! Vai embora, vai embora, todo mundo visou ele para ele, é para o Max, Máximo, ele é daqui de Santa Rita, eu também quero mudar para todas as crianças de Santa Rita! Vindem a vocês para acompanhar, arroba Zanderlacks, a explosão do Youtube! É para as crianças, Lucas Luiz, vai mandar para fora, é todo lobisomem para ela! O amor, o tempo das crianças, aí! O amor... O amor, o tempo das crianças, aí! O amor, o tempo das crianças, aí! O amor! Se vai, quando eu, quando eu, eu vou para o dia, eu sou um homem de novo, vai, mano! Seguindo, o amor, 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 o amor... Vamos agradecer a Nutripec, a Nutripec convida todos para prestigiar amanhã no estande, terça-feira, a partir das 14h, com a presença Eu sou o Marco Brasil do Tripec É, nossa, a galera é essa! Mais um cheque, filho, mais um cheque Mais um cheque, mais um cheque Mais um cheque Deixa eu prestar rapidinho Segura o tamanho que eu preciso fazer uma ligação E prestar o seu like